Música Guitarra com cerveja número 50 Nessa edição eu vou falar a você como você escolher uma guitarra boa e barata Ou esse vídeo podia também se chamar como escolher a sua amada e odiada guitarrinha chinesa São dicas importantes hein, veja até o final do vídeo Se você chegou aqui pela busca, não conhece o canal ainda O que a gente faz aqui é falar a respeito de guitarra de blues Assuntos relacionados a guitarra de blues Guitarra também em geral pra quem curte, tá bom? Então se você gostar do canal, lembre-se, aprenda Eu não sou especialista em porcaria nenhuma Isso aqui é papo de Maria Fofoqueira Papo de Boteco São opiniões minhas Minha visão, ok? Se mesmo assim você gostar, se mesmo assim o canal for útil Pra você não deixe de assinar aqui no Youtube E também seguir os links aqui na descrição para a página do Facebook Tá bom? Se você já acompanha o canal e tá esperando a sequência do especial Timbres do Blues Fica tranquilo Pra não deixar o canal muito monocromático Eu vou postando aí na sequência, tá bom? Eu vou intercalando com outros vídeos Mas tá rolando Então vai acompanhando que eu vou publicando aqui depois dessa semana Também se você já assina o canal, não deixe Eu continuo com a minha campanha Não deixe de assistir os outros vídeos do canal Vídeos mais antigos, estamos aqui nos 50 Quer dizer que temos aí os 49 vídeos Pelo menos pra você curtir Fora as coisas essas que eu acabo publicando Então não deixe de acompanhar também por aí Beleza? Então chega de blá 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 e vamos seguindo Como escolher uma guitarra baratinha Uma guitarra safada, uma guitarra chinesa Aquela que você pode pôr fogo, você pode pendurar na parede Pra decorar o seu quarto se você quiser Pra quem acompanha o canal já sabe que eu tô passando um momento interessante Em que eu vou trocar alguns de meus instrumentos mais caros Por dinheiro Pra investir em algumas coisas que eu preciso investir Portanto Eu tô no momento também de escolher mais uma guitarrinha safadinha Pra ficar de backup Já que eu vou manter com a única guitarra Essa que tá aí ao fundo Uma guitarra que eu mandei fazer do mesmo jeito que eu gosto E tô vendendo guitarras, enfim Tudo que é Gibson, Fender, esse tipo de coisa Tá lá Anunciado pra vender E eu vou pegar esse dinheiro, investir em algumas coisas E vou ter que escolher agora Uma guitarrinha safadinha pra servir de backup Servir de guitarra emergencial Se alguma coisa acontecer Se eu precisar colocar essa guitarra na manutenção Como é que faz? Certo? Então essas dicas valem pra você que tá buscando alguma coisa desse tipo E também pra você que quer comprar a sua guitarra E quer que essa guitarra seja barata Ou porque tá sem grana Ou porque... Enfim Então, são dicas que vão... Que não vão resolver o assunto por completo Você pode pesquisar mais Mas que vão te ajudar bastante sim Primeira coisa que eu sempre digo É o seguinte As guitarras novas As guitarras chinesas A grande maioria Não tem por que não ser A grande maioria é cortada por CNC Ou seja, são cortadas por corte laser Corte computadorizado A parte grossa da coisa Qualquer marca de guitarra Qualquer guitarra Que você for comprar numa loja Que você comprar pela internet Ela vai ter o corte Ela vai ter uma qualidade de instrumento Muito parecido Seja ela uma guitarra de... Enfim, 100 dólares Uma guitarra de 3 mil dólares Ela vai ter o corte Ela vai ter a qualidade no corte muito parecido Elas vão diferir, né? Elas vão ser diferentes umas das outras Claro, com relação ao preço No que se refere ao cuidado mais refinado Geralmente Como é que vai ser a pintura Como é que é o cuidado dos trastes Como é que é aquela coisa toda Partindo desse princípio Ok? Entenda Qualquer guitarra que você for comprar hoje em dia Ela vai ter uma qualidade muito bacana Não é que nem antigamente Que você poderia, de repente, comprar uma guitarra mais barata Ela tinha problemas, assim, existenciais Como, por exemplo, a distância errada Do braço pra ponte Ou uma coisa, sabe? Uma coisa mais grosseira Hoje em dia você não vai ver Elas são bem acabadas São bem feitas Ok? Então, vamos partir pra um conceito Que você tem que entender Que é controle de qualidade O que é que faz uma guitarra ser mais barata Ou uma guitarra ser mais cara Nesse universo em que é muito fácil Você construir boas guitarras Ok? Essa coisinha é chamada controle de qualidade Você imagina que pra você ter uma boa guitarra Feita na China Como existem muitas boas guitarras feitas na China Hoje em dia Você vai mandar o cara fazer lá A chinesada montar a sua guitarra Do jeito que você quer E você vai ter um controle de qualidade rigoroso Essa guitarra, ela vai ter que ter um acabamento perfeito Ela vai ter que ter toda a construção dela perfeita As emendas perfeitinhas Braço com corpo A captação vai ter que estar bem montadinha ali Tudo vai ter que estar bem feitinho Ok? Vamos supor que de cada dez guitarras que saiam Não é tudo isso não, hein? Mas vamos chutar um número alto aqui De cada dez guitarras que sejam feitas Você vai desprezar duas ali Que não estão dentro do seu controle de qualidade O que acontece com aquela guitarrinha que foi desprezada? Você paga É o preço de você ter uma guitarra com mais qualidade Certo? Ela entra com o custo de produção Ela vai ser descartada Ela vai ser vendida como outlet Em alguma situação ali E você vai pagar por esse custo Ponto final Certo? A fábrica vai cobrar de quem está encomendando O custo por essa exigência da qualidade De não deixar passar pequenos erros De pintura Não deixar passar pequenos erros Pequenos erros Certo? Então uma boa guitarra feita na China Ela vai ser selecionada dessa maneira O que acontece quando a guitarra é mais barata? Vamos supor que você vai comprar uma guitarrinha bem safada Aqui no Brasil seria a Memphis Tajima Acho que é a guitarra E outras marcas mais desconhecidas Vamos dizer, das marcas maiores Seriam a Memphis Tajima O que vai acontecer É que esse padrão de qualidade vai existir Mas ele vai ser menos rigoroso Para o custo dessa guitarra baixar É considerado que quem vai comprar ela É um músico menos exigente É um músico Tem menos expectativa daquele instrumento É um músico iniciante Ok? Então pequenas falhas Que não passariam numa marca maior Vão passar Nessa guitarra mais barata Para que ela seja vendida Seja comprada mais barato Você não vai ter o custo Desse descarte Desses instrumentos Que não poderiam ser vendidos Ela vai no bolo Então isso quer dizer o que? Então aquele instrumento é muito ruim Por causa disso Não, isso quer dizer que Vão vir Quanto mais barata a guitarra Você vai ter Variações sim Não do instrumento em si Do conceito do instrumento Do corte do instrumento Você vai ter variações Por exemplo Da emenda do braço com o corpo Você vai ter variações Às vezes da colocação da ponte Coisas estéticas Como eu já vi A guitarra da Tajima Feita na China A colocação do logo Às vezes está um pouco Mais tortinho para um lado Mais tortinho para o outro Você vai ter coisas Interessantes Aí você tem realmente Se você quer comprar Uma guitarra mais baratinha Quer dizer o que? As guitarras boas Elas estão também Naquele bolo dali Certo? Então você pode comprar Uma guitarra ali Sei lá Que custa 400 reais Que ela vai ser tão boa Quanto aquela guitarra De 3 mil reais Só que essa Você vai ter que Pesquisar direitinho Você vai ter que Ir até a loja Vai ter que testar a guitarra Olhar os detalhes Ver se está tudo ok com ela Isso é um ponto Importantíssimo Para você comprar Uma boa guitarra barata Tá? Fatalmente A guitarra mais safada Que você imaginar Piorzinha que você imaginar Você vai ter Dentro do lote Guitarras tão boas Quanto as guitarras Bem mais caras Então cabe a você Entender um pouquinho Disso tudo Alguém vai dizer Não porque os trastes Vem com erro Ou não sei o que A regulagem Então acredite em mim Se você comprar Uma Gibson Uma Gibson Originalzona Bonitona Que hoje está aqui Tem guitarra de 22 mil reais Fácil Você comprar nova aqui Ok? Ela virá com os mesmos problemas Não duvide disso Você vai ter que levar um luthier Para corrigir Geralmente trastes Geralmente vai ter que fazer Uma regulagem melhor Geralmente Então isso não é Uma exclusividade Das guitarrinhas chinesas Baratas Acredite em mim Guitarra Fender Então Converse com seu luthier Amigo Ele vai te dizer A maioria vem com problemas Para serem corrigidos Também É normal Um instrumento Ele Hoje em dia Como uma coisa é feita Realmente Com o mínimo Você precisa reduzir Um pouco do custo Por causa da concorrência Com instrumentos Muito baratos Então essas guitarras Vêm realmente É muito comum Como também antigamente Vinha Veja só Entenda isso perfeitamente Instrumentos Construídos em série Eles são feitos De uma maneira Que você não vai ter O extremo E maior cuidado Com aquele instrumento A coisa começa a mudar Se você mandar fazer A sua guitarra No luthier Numa custom shop Ela vai ter aquele cuidado especial Esta é a sua guitarra Ponto final Mas uma guitarra de série Toda e qualquer guitarra de série Vai ter esse problema Você pode confiar De comprar pela internet Se o preço for bom Pode comprar Você sabe 87,9% de chance De você precisar Levar no luthier Para fazer As correções finas Ok Perfeito Outro ponto Você vai comprar Uma guitarra barata O que é Que você está disposto A fazer Com essa guitarra Você vai fazer Upgrades Com essa guitarra Isso é importante Você entender Porque vamos repetir O corpo da guitarra A estrutura da guitarra Ela vai ser Muito parecida A qualidade Muito semelhante Seja da guitarrinha Bem safadinha Da guitarrinha Mais carinha Onde é que ela Começa a encarecer Começa a encarecer Com a ferragem De qualidade Uma boa captação Começa a encarecer Com cuidado Na parte elétrica Começa a encarecer Com essas coisinhas Se você vai comprar Uma guitarra Para fazer Upgrades Você já pretende Trocar a sua captação Você já pretende Trocar a sua ferragem Cuidado Para não comprar Uma guitarra E estar pagando Por essa qualidade A mais Já nas ferragens E captadores Porque você vai trocar Então Vamos chutar Aqui marcas Marcas interessantes Você vai comprar Você vai escolher Talvez entre Uma guitarra Da Tajima E uma guitarra Da Vintage Vintage Né Que é essa marca Que tem parceria Com a Wilkinson Então Uma Tajima Você vai comprar ali Uma Stratocaster Hoje em dia Estamos aqui Em 2017 Julho Né Você vai comprar Uma Stratocaster Tajima Chinesa Muito boa Muito bem feita Com boas ferragens Com tudo certinho Por mil e poucos reais Mil e cem Mil e duzentos Aí você vai Para a Vintage Vintage Você já vai ali Para um pouquinho mais caro Dois mil Se for comprar nova Na verdade Dois e seiscentos Dois e quatrocentos Ok Qual a diferença Dessas guitarras Justamente Captação E ferragens Tá bom Todo o resto Tem um padrão Bastante semelhante Então Não adianta você Comprar Uma guitarra Da Vintage Ou Vintage Se você vai trocar As suas ferragens Se você vai trocar A captação Invista na guitarra Mais barata Que tem Uma estrutura semelhante Né E você vai jogar Fora mesmo Toda essa parte Que seria a parte Mais cara dela Então Compra logo A mais safada Ok Essas duas dicas São primordiais A hora que você vai escolher Hoje em dia Ok Beleza Então vamos Para a terceira situação Só que já É uma dica Mais curiosa Né Eu vejo muita gente Deixa de comprar Uma guitarra safada Vamos supor Aí tem marcas Que a gente nem sabe De onde vieram Alguém manda fazer Uma guitarra Numa fábrica na China Uma OIM Alguma coisa assim E aí você É Tem lá uma marca qualquer Que aparece sendo vendida No mercado livre Por exemplo Tá bom Aí você Não vou comprar Essa guitarra Porque essa marca Vai queimar filme Né Não vou comprar Sei lá Às vezes uma guitarra Da SX Porque ela vai queimar filme SX entra nesse esquisito Que eu te falo aí É uma marca legal Muito bem construída E que tem pequenas variações De montagem Pequenas variações De acabamento Que é aí que tá O custo mais baixo Né Só que Se você escolher direitinho A guitarra deles É uma puta de uma guitarra Praticamente De nível de uma Fender mesmo Uma guitarra Muito bem feita Né Então Beleza Aí você não vai comprar Por causa da marca Do headstock Bicho Se você vai Né Aí tem aquele Pessoal que manda Colocar A logomarcazinha Da Fender E tirar ali O headstock E tal É válido esse tipo de coisa Eu acredito Até que seja À medida que você vai Pegar uma guitarra Você vai pegar O corpo da guitarra E você vai trocar Tudo dela Você vai fazer A sua guitarra Ela deixou de ser Um SX Deixou de ser Então de repente Vale a pena Dependendo do que você quer Você vai fazer Os seus upgrades Você vai mudar tudo E você muda O teu headstock Bota teu nome Assina teu nome em cima Manda tirar aquela porra Assina teu nome E usa Uma guitarra bacana Uma guitarra custom Que você mandou fazer Tá bom O que não adianta fazer Reforço Qual a intenção maior Desse vídeo De como escolher Uma guitarra safada Né É o que eu vejo Muita gente fazer Você vai comprar Uma guitarra Bem mais cara Uma Epiphany E você vai trocar Tudo dela Só vai deixar o corpo Não faz isso Né Epiphany já é fraquinha Tudo A gente sabe disso Aí você vai pagar Por uma marca Né Existem guitarras Bem baratinhas Que tem a mesma qualidade E você vai trocar Tudo mesmo Mede bronca Investe nisso aí Ok Essas são as dicas Eu acho que Que são as mais importantes O resto você vai pesquisando Você vai aprendendo Mais coisas aí Tá bom Ah Por último Só dizendo Hoje em dia As captações Melhoraram bastante A China A Coreia também Né Estão aí construindo Estão vendendo Captadores bem baratos Muito próximos Aos captadores mais caros Tá certo Ferragem também Tem aquela coisa Hoje em dia Melhorou bastante Então Presta atenção direitinho Aprenda Antes de você Sair nessa Busca E escolher direitinho O que é bom O que não é Aprenda quais são Os padrões de qualidade Daquilo O que é que vai funcionar Ou não O que é uma liga metálica Né O que é uma captação bacana Eu tenho conversado muito aqui Sobre essa coisa de captação Porque Não existe essa coisa De qualidade de timbre Né Então as vezes Você vai Trocar por um captador Ali mais caro E você vai ver que a diferença É muito pequena É uma diferença De Muitas vezes que não entra No quesito de qualidade Né Ele muda Enfim De pau pra cacete Mas tipo Pra você não mudou Porcaria nenhuma No final das contas Mudou pra você O giro Que você daria No agudo Ou no grave Tá bom Então É isso aí Boa sorte Com a sua guitarrinha barata Espero que eu tenha ajudado Existem marcas Muito legais Hoje em dia Guitarras muito bem Construídas Muito baratas 300 400 reais Hoje em dia Compra uma guitarra Safada Bem construidinha mesmo Basta escolher direitinho Pegue a guitarra Nesse caso Não compre as cegas Sem ver Sem escolher direitinho Tem que pegar na mão Ok Valeu Espero que você tenha curtido Espero que tenha sido útil Também esse vídeo E não deixe de assinar o canal E de ver os vídeos mais antigos Valeu Começa a aparecer Os vídeozinhos mais antigos E Se liga Semana que vem Eu posto mais uma Da série Timbres do Blues Valeu galera